Boa tarde, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite. Obrigada, Fernanda. Para mim é não só um prazer, mas uma honra estar aqui participando desse evento e ter tido antes essas duas palestras. E eu vou mudar um pouquinho o jeito da minha palestra, vou contar um pouco do histórico. Sobre a indústria do petróleo, energia, Brasil, transição energética. A indústria do petróleo é uma indústria que se baseia em conhecimento e tecnologia. Tecnologia é suficiente, não é suficiente. Precisa incorporar o conhecimento e aplicar o conhecimento. Mas eu vou contar uma historinha aqui. Primeiro, vamos lá com a energia. Bom, a primeira forma de energia foi o fogo. Então, o fogo, basicamente, petróleo é conhecido desde sempre. Então, o ser humano, só quando passou a usar o fogo, é que teve um avanço. Porque antes era apenas através de vulcões, exudações. E eu gosto de mostrar esse gráfico aqui. É um gráfico um pouquinho antigo, mas dar uma visão das fontes de energia ao longo do tempo. E que você, olhando aqui, eu acho que isso aqui é o apontador. É isso. É esse aqui. Achei, achei. Então, aqui, olha. Isso aqui é lenha, biomassa. Aqui é carvão, o óleo, o gás. E aqui as novas energias. Então, na verdade, a gente está vendo aqui, com o fogo, a lenha, houve o desenvolvimento, um grande crescimento do conhecimento mesmo, e do desenvolvimento até mesmo siderúrgico. Depois aqui o carvão. E só para ver de uma outra maneira, na verdade, o carvão salvou-nos as nossas florestas. Se a gente não tivesse o carvão aqui, provavelmente a gente não tinha sobrado nenhuma floresta. E o petróleo salvou nossos pulmões. Mas isso é só uma forma de olhar isso diferentemente. O que eu queria mostrar aqui, que desde sempre a energia foi adicionada. Hoje, com essa crise toda que houve aí, a gente voltou a usar muito a biomassa. Então, a energia, quando a gente fala agora de transição energética, eu gosto de falar de adição energética, porque a transição é uma questão de a gente estar colocando novas formas e energias, porque a gente tem novas tecnologias e novos usos. Eu aponto para cá, para mudar? Não, 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 eu sei, mas tem algum lugar aqui. Bom, então vamos começar na indústria. Vou fazer aqui uma história, vou contar um pouquinho rápido. Aqui, primeiro, então, a primeira ocorrência da indústria petrolífera foi em 1859. E quer dizer, a gente passou todo outro período lá, basicamente, lenha e energia de óleo de baleia, etc. Mas foi só em 1859, por acaso, se fez a descoberta do petróleo. E, basicamente, antes, sem nenhum dado científico. Foi simplesmente encontrado, mas só em seguida, se começou a buscar aplicação de modelos, aí sim, usando um pouco de ciência, para entender a ocorrência do petróleo. Então, após isso, você fazer um modelo que pudesse entender, você passou a usar a necessidade de ciência, os dados baixos, para poder entender por que ocorre aquilo e onde ocorre. Eu acho que tenho que apontar para determinado lugar. Alguém pode me explicar? Você é para cá? Está vendo? Deve ter algum lugar que eu tenho que apontar. Não? Está. Bom, então, aqui, depois de toda essa primeira, porque em pouco tempo, usando ciência e conhecimento, se começou a desenhar os modelos do petróleo, que você precisa ter, basicamente, diferentes tipos de rochas, de acumulação, rochas que geram, rochas que produzem, que armazenam, e tudo isso foi buscando as mais várias áreas da ciência, da física, da química, da geoquímica. Gente, eu acho que ele está um pouquinho ineficiente aqui, o passador. Bem, para onde eu aponto? Vocês têm outro ou não? Bom, então, eu vou contar. Eu estava em um outro evento que tinha um lugar que apontava. Controladora da Shell. Olha só. Então, eu vou fazer aqui um breve histórico aqui, que o desenvolvimento do petróleo e de conhecimento no Brasil, principalmente na área de energia, tem muito a ver. Eu queria fazer aqui um reconhecimento aqui, a princesa Leopoldina, que ela era uma naturalista, e quando ela veio aqui para casar com o Dão Pedro, ela trouxe também uma vontade de conhecer, de conhecimento, desenvolveu aqui. Então, inúmeras expedições científicas foram no Brasil herdadas em conhecimento por conta da princesa Leopoldina. Então, em 1859, a gente vê que foi lá os primeiros estudos. Já em 1960, houve tentativas aqui no Brasil, na Bahia, de achar esse petróleo. Se furou o primeiro poço, mas foi seco aqui na Bacia do Paraná. Então, vários agricultores, o pessoal rico aqui de São Paulo, começou a buscar esse petróleo que nós não achamos. O primeiro mapa, você vê, a partir de 1500, a gente só teve o primeiro mapa geológico em 1919. Durante esse período, até 1938, basicamente, a gente teve essa exploração privada no Brasil, mas não foi, não teve muito sucesso. Apenas em 1938, ela começou a ter a formação do Conselho Nacional do Petróleo, e a gente teve a primeira, uma exploração sistemática, usando muito mais ciência, muito mais dados e muito mais informação. A partir de 1939, com a criação do CNP, a gente teve o primeiro poço, que foi o petróleo, lá na Bahia, em Lobato. E de lá para cá, quer dizer, foram feitos vários poços, 380 poços, foram descobertos três campos e feita a primeira refinaria, essa última que acabou de ser vendida lá para os árabes. E aqui, em 1954, nós é fundada a Petrobras. Vamos lá? Então, só para dar uma ideia, a necessidade de petróleo, em termos lá de consumo, a gente consumia 137 mil barris, hoje a gente consome 2 milhões, e a produção era muito pequena. Então, havia uma necessidade de busca de petróleo, de energia. E aí, fundada a Petrobras, na busca desse conhecimento, se buscou alguém experiente, veio de fora, isso aí foi o geólogo-chefe, que era da Exxon Mobil, Exxon, veio para o Brasil e passou aqui a fazer as primeiras pesquisas, buscando os modelos, o conhecimento que se aplicava lá, tentou se aplicar aqui nas bacias, as grandes bacias, que são essas bacias aqui, paleozoicas, bacia do Paraná, Parnaíba e Amazonas, o modelo que era muito, um modelo de sucesso nos Estados Unidos, passou cinco anos, foram furados cem poços, ele teve um papel fundamental, ele estabeleceu na Petrobras uma estrutura de exploração e produção semelhante ao que tinha na Aertes, mas não teve petróleo e não reconheceu isso. Então, aqui, a situação estava muito séria, eles interromperam, e aí, ao mesmo tempo que se tinha isso, o Brasil passou a buscar conhecimento nas universidades e a desenvolver o conhecimento geológico. Aqui, bom, só para mostrar aqui, fim da década de 50, a produção ainda era muito pequena e o consumo só subindo, muita importação, e aqui eu gosto de ter essa figura para mostrar, num gráfico, primeiro, aquele laranjinha lá, eram os estrangeiros que vieram em 55 e, a partir daqui, quando o geólogo-chefe foi embora, passou a ter, a partir daquela data ali, somente os amarelinhos brasileiros e a criação do curso de geologia, quer dizer, houve um incentivo ao desenvolvimento desse conhecimento, que só aqui foram as quatro universidades, depois a UFRJ, e interessante que era um negócio tal, que foi recebido pelo Juscelino Kubitschek, essa foi a primeira turma de geólogos. Então, para que a gente tivesse uma indústria funcionando, a gente precisou de conhecimento. Então, isso aí deu um salto no conhecimento da indústria aqui no Brasil. Bom, aí, logo em seguida, em 1963, foi a primeira descoberta, o campo gigante de Carmópolis. Em seguida, nós fomos as primeiras entradas para o mar, se verificou o seguinte, se a gente tinha essa descoberta ali, se as bacias estavam aqui, vamos para a offshore, e que lá havia um potencial muito grande, foi o primeiro campo de petróleo offshore no Brasil, o campo quase de Guaricema. Só um dado interessante, que esse campo, quando se foi, houve a descoberta, e praticamente se considerou o seguinte, os cálculos, eles não seriam econômicos, porque realmente tem muita dificuldade, etc. Mas houve necessidade de uma decisão gerencial, na época foi até a do Geisel, disse assim, se você não tem conhecimento, você não consegue avaliar o custo, você tem que aprender primeiro. Então, faz parte do desenvolvimento esse conhecimento. E com isso, se continuou, e esse campo produz até hoje. Eu sempre mostro aqui que a gente sempre teve, uma coisa importante que você, a Fernanda estava falando, o que faz a diferença. Eu acho que o que faz a diferença é o propósito. Você tem que ter um propósito. Então, desde que foi criada a Petrobras, o propósito era avaliar o potencial e se tornar um país autossuficiente de petróleo. Então, basicamente, todos os esforços sempre conduziu a isso. Então, essa necessidade sempre, está vendo? Olha, eu produzo 147, mas eu estou consumindo 355. Eu tenho que conhecer mais, eu tenho que achar mais. Então, esse sempre foi o DNA da empresa. Bom, aqui só mostrando para vocês que, em marronzinho, nesse gráfico, são os dados dos campos de terra e, em azul, os campos de mar. E se observa o seguinte, esse conhecimento, daquela decisão tomada de conhecer para, em vez de negar, fez com que a gente pudesse avançar para o mar, para todas as outras bacias, bacia de Campos, bacia de Santos, etc. Mas foi uma decisão de conhecimento. Então, apesar disso, águas rasas ainda não eram suficientes. E no Brasil, aquele Brasil crescendo a 8%, como estava na década anterior, basicamente, consumo muito alto. E a gente chegou, vou voltar um pouquinho antes aqui, o consumo, quando aconteceu no choque do petróleo, em 73 e 79, a gente ficou de mãos, pés e mãos atadas, e aí foi a necessidade de investir mais em quem conhecimento. Gente, não é possível que eu passe isso tão mal. Ok. Colocando aqui, então, basicamente, essa busca de conhecimento e capacitação, então, foi feito assim, o trabalho intensivo, tanto programas internos na empresa, aquilo que o professor falou, que realmente as empresas investem pouco em ter desenvolvimento tecnológico, em média, no Brasil, mas isso é o grande diferencial. E no caso aqui da nossa empresa, foi bastante... Voltou? Bom, então, aqui foi um diferencial bastante grande. Ele vai voltar aqui, a apresentação? Voltou? Então, agora eu vou ter que passar tudo, não. Vamos lá. Pode passar, por favor. Você pode passar para mim, se eu ficar aqui brigando? Próximo, você passa para mim, está bom? Ok. Então, basicamente, foi todo esse conhecimento necessário e a busca de novos modelos. Então, próximo. E aí nós chegamos à descoberta do primeiro campo gigante, Marlin. Aquilo ali, se você dar uma olhadinha ali, aquilo é um reservatório, onde o azul é o local onde fica o petróleo, semelhante às areias de praia. E foi aqui que a gente conseguiu, baseado naquele conhecimento novo que foi adquirido, toda a parte de modelagem geológica, usando computadores de alto desempenho, a tectônica do sal, dados geofísicos, isso foi com que a gente conseguisse esse resultado. Próximo. Ai, que alívio. Próximo é tão bom. E aí nós fizemos, nós fizemos, então, essa descoberta e não só no lado das geossciências, das descobertas, mas também da engenharia, que basicamente esse crescimento foi feito com uma parceria muito grande com as universidades, no sentido de desenvolver a engenharia nacional. E basicamente foi modelos de contratação, modelos de envolvimento, e a gente chegou basicamente a construir todo um parque aqui na Bacia de Campos, mas sempre aqui na busca constante, basicamente, da autossuficiência. Então, esse era o propósito. Próximo. E aí você vê que não foi só. Uma outra coisa bastante interessante dessa época de muita busca e de conhecimento foi essa descoberta na Bacia do Amazonas, lá em Urucu, que no meio da floresta a gente conseguiu fazer, basicamente, você vê, com todas as condições, já desde aquela época, de preservação do meio ambiente. Então, é um local absolutamente que a água era tratada, retratada, nada de mal era jogado no rio. Então, é um modelo que hoje se fala muito, mas que foi muito aplicado lá na Bacia do Amazonas. Próximo. Então, em 97, acaba o monopólio. Então, aí houve uma necessidade de desenvolvimento e conhecimento, não só do petróleo, mas também dos negócios. Como é que a gente vai fazer? Como vamos interagir com as outras empresas? e aí cria agência, novos BIT, quer dizer, um novo set de conhecimento. Próximo. Bom, e aqui? Aí eu voltei aqui um pouquinho, está em 74. Próximo. Esse aqui não é muito importante. Próximo. Próximo. Bom, então, aqui o que nós estamos vendo é que aquele drive, aquela necessidade, aquele propósito da autossuficiência foi atingido em 2006. Então, foi um grande momento em que basicamente o consumo e a produção se entendiam. Aquele gráfico abaixo mostra que essa produção veio basicamente daquelas rochas que eu mostrei para vocês, muito semelhante à areia de praia, que são aquelas rochas chamadas turbiditos. E isso foi a característica desse momento que nós chegamos. Próximo. Bom, próximo. Mas isso não era suficiente, porque assim que você aumenta a produção, você também aumenta a necessidade. Então, aí nós precisamos sair da bacia de campo, se formos para outras bacias, próximo. E aí veio a descoberta do pré-sal, que não foi uma descoberta, foram anos de estudo, anos de necessidade, anos de modelos geológicos. Por quê? Porque havia sempre a possibilidade de não existir. Então, você teve que apostar no conhecimento. E aí, só para... Acho que todos já... Não sei se todos conhecem aqui, mas, de qualquer maneira, o pré-sal, o que está havendo ali em rosa, é o sal. Há profundidades ali de 2 mil metros. Havia um grupo de rochas ali, que a gente chama de pós-sal. E a gente só descobriu esses grandes reservatórios, ali abaixo, ali onde está havendo, abaixo dessa camada rosa. E aí foi uma grande ocorrência, basicamente, das maiores descobertas do século passado. Próximo. E aí, só para você ter uma ideia da dimensão, aquele pequeno reservatório onde encontra esse óleo, ele tem aquela altura, seria a altura equivalente à espessura ao pão de açúcar. E, se você quiser imaginar esse campo supergigante, você imaginaria essa espessura por toda a Baía de Guanabara. Esse é o tamanho do reservatório gigante de Tupi. Próximo. Mas esse reservatório, para a gente chegar a isso, a gente teve que conhecer totalmente isso aqui, porque era totalmente diferente, formatos diferentes, rochas diferentes, nunca ninguém tinha produzido nisso. E aí foi, como eu digo assim, foi como ter um bebê em casa. Depois de velho, com um filho grande, você tem um bebê, aí muda tudo. Foi aqui que aconteceu. Então, mudou tudo. Então, a gente teve que conhecer do básico, voltar a aprender com esse tipo de reservatório. O tipo de porosidade, permeabilidade, basicamente foi diferente. Enquanto, por exemplo, só para você ter uma ideia, os surviditos se depositam no baixo, os microbialitos aqui no alto. Então, era uma completa mudança do mindset que foi preciso para a gente chegar aqui. Próximo. E aí criou-se, basicamente, toda essa grande complexidade de sistemas de produção. Próximo. Aí é basicamente aquela curvinha, então, aquela em água profunda. E o Brasil se tornou o país de melhor conhecimento de águas profundas, prêmios tecnológicos, baseado nesse acúmulo de conhecimento próximo. E não foi só no Pressal, lá em Sergipe, Alagoas também, que foi o primeiro campo offshore, lá em 1968. Depois de quase quatro décadas, outros modelos nos fizeram achar também o offshore, seis campos, esses seis campos do lado de cá, na bacia, que vai produzir, provavelmente, daqui a uns dois, três anos. Próximo. E aí nós fomos reconhecidos, vários prêmios, cinco prêmios, por vários desenvolvimentos tecnológicos, prêmios dados lá pela Offshore Technology Conference, que é um evento internacional que premia justamente o conhecimento de tecnologia. Próximo. Bom, e o Pressal, uma das grandes coisas, quando foi descoberto, era que havia um grande grupo de pessoas que falaram que não ia produzir isso, não ia dar certo, a gente não tem tecnologia, e hoje é uma realidade, e é uma coisa tão impressionante que a gente produz, isso aqui está um pouquinho defasado, a gente já produz mais do que isso, o Pressal tem uma produtividade hoje, basicamente, de 70% da nossa produção, 75%, e a gente produz com uma quantidade de poços muito menor, porque é um reservatório com muita produtividade. E em terra, se você dar uma olhada naquele outro gráfico, aquele cinzazinho é a produção que nós temos em terra de todas as bacias do Brasil. Então, só para comparar, são negócios econômicos, porém, de um outro tipo de grandeza, então o Pressal é essa coisa enorme. Olha que, por acaso, o Pós-Sal desceu, então o Pressal logo está descendo, então não existe como você continuar se você não prospectar e achar novas áreas. Próximo. E aí são essas áreas potenciais, a margem equatorial, essa está tendo uma grande discussão, se pode ter licença ambiental ou não, tem o litoral e tem aqui no sul, são áreas prospectáveis para a gente tentar encontrar outras grandes acumulações. Próximo. Bom, então, a gente falando em transição energética, eu já disse isso, assim, no início da pandemia, basicamente estava todo mundo, ninguém precisa de petróleo mais, o petróleo foi a menos dois, então a gente tendo essa transição energética, como eu falei para vocês, na verdade é uma adição, e um outro termo que foi muito fundamental, principalmente com a guerra da Ucrânia, é a questão da segurança energética. Então, os países, se você imaginar hoje que o Partido Verde na Alemanha está favorável à queima de carvão. Por quê? Porque os países vão precisar, vão defender a necessidade de energia. Próximo. Bom, então a indústria de óleo e gás ficou com essa, basicamente é um período aí, veio assustado, tinha transformação digital, pouca diversidade, mas para toda ameaça, próximo, tem um potencial. Nessa transição energética, principalmente nos países, principalmente no Brasil, é justamente o óleo e gás que vai permitir recursos para você chegar nessa transição, você chegar em condições melhores, usando tecnologia e inovação. Próximo. Só para mostrar aqui, se a gente no cenário aqui mundial, aqui está 2018, se você ver no cenário em 2050, tem três cenários aí. O cenário do net zero, que é aquele mais, o terceiro aqui, mesmo no cenário de net zero emission, nós ainda vamos estar precisando produzir no mundo óleo e gás. Mas nós teremos que estar produzindo melhor, de uma forma mais eficiente. Próximo. Aqui, por exemplo, a gente vê um grande crescimento de todas as renováveis no mundo todo, mas se você olhar o percentual, ainda é muito pequeno. Então, todo esse esforço, a gente precisa para substituir. Próximo. Mas também há alguns desafios, e é importante a gente notar. Por exemplo, se você quiser substituir tudo o que o óleo e gás faz hoje, você teria que ter mais ou menos aqui uns 30 milhões de turbinas eólicas, umas 1.400 usinas de Itaipu, e 17.500 usinas nucleares. Então, há um processo, há um desafio. Então, você vai ter que, realmente, naquela questão que eu estava dizendo, de adição energética. Próximo. E também, você não consegue, por exemplo, se você for para os carros elétricos, basicamente, o consumo de metais é enorme, e você vai precisar fazer uma prospecção, porque hoje nós não temos os metais suficientes para fazer uma mudança global. Próximo. Vamos lá no Brasil, só alguns dados. Eu vou correr um pouquinho aqui. O Brasil tem uma condição especial, porque todos os campos, o óleo e gás no Brasil, os grandes campos, eles pagam, eles têm que investir 1% em pesquisa e desenvolvimento, em tecnologias, mas é também permitido investir na transição energética e também na transformação digital. Então, isso é um recurso que o país tem, que nós temos que tirar vantagem disso. É muito positivo. Próximo. E aqui o S&D, basicamente todas as empresas estão envolvidas com isso. Eu queria só que vocês olhassem ali em cima, que aquele dentro da parte ambiental, temos que ser melhores, existe uma série, uma agenda bastante complexa, do qual a parte do clima é apenas um percentual pequeno. Próximo. Eu boto esse gráfico aqui, porque a gente vê, embora nós sejamos o Brasil a quinta ou sexta, sexto país em população, nós ainda somos, por per capita, um país com uma necessidade muito baixa ainda de consumo. Quer dizer, a energia que nós consumimos, a forma com que nós vimos, e a Fernanda mostrou isso, a energia para desenvolvimento. Então, existe não só uma visão do crescimento populacional do país, mas também a necessidade de mais energia. Próximo. E eu gostaria de mostrar com vocês esse dado aqui, que é a emissão de CO2 por país. Então, o Brasil está ali, se você olhar, o percentual é bem pequenininho, e esses são os grandes países que estão emitindo CO2. Próximo. Se você olhar aqui, South America e Central, tem uma matriz, a matriz mais saudável, com mais hidroelétrica, mais renováveis. Próximo. E aquilo ali, só eu estou fazendo para o região, 3,6% da emissão, se você olhar a América do Sul e Central, basicamente, tronha somente 3% da emissão de CO2. Próximo. E o Brasil ali, a parte de combustível, aquele amarelinho, ainda é um percentual de emissão. Então, só estou querendo colocar isso aqui, que a gente fala muito de transição energética, mas é muito importante a gente posicionar o país dentro desse cenário mundial. Próximo. E aqui, esse gráfico, se você olhar desde 1850, Latino América e Caribe, basicamente, grande parte do CO2 emitido vem principalmente da questão do uso da terra, queimadas e de florestation. Próximo. Então, a gente tem, o governo tem uma meta de replantar, parar o desmatamento e a queimada, isso já vai dar uma redução absolutamente significativa disso. Próximo. Eu acho que vou... Pode? Próximo. Vou pular. Aqui é só para mostrar que, além disso, como a gente fala, melhoria da qualidade de vida, aumento, você precisa não apenas do óleo e gás, mas a gente tem um potencial fabuloso, que é o solar, o vento e sol em abundância. Próximo. E eu vou mostrar aqui, só para a gente estar quase terminando, só um pouquinho, Fernanda, me desculpa. Nesse cenário de baixo carbono, então, por que eu estou falando? Eu vejo que nós temos, embora a gente faça uma emissão muito pequena no mundo, então, as medidas aqui, a gente pode, tudo isso que eu falei de reflorestamento e tudo mais, é algo, mas existe na academia e nas indústrias, de modo geral, a busca por várias soluções aqui de baixo carbono. Eu peguei, por acaso, esse trabalho aqui, feito lá com a COP, em que você vê, nas dois extremos, do lado de cá, é o que a empresa já faz. Ela pega todo esse gás CO2 e injeta nos reservatórios, com isso, produz mais óleo e aumenta a eficiência. A outra coisa lá é a eletrificação, para redução também do CO2, o que a gente chama de subsefecto, tirar de cima da superfície, põe no fundo do mar. Toda uma área de CCUS, isso aí é Carbon Capture, Use and Storage, ou seja, a captura de carvão, de carbono, joga em áreas que podem ficar em subseperfície ou utiliza, então, grande parte de tecnologias e conhecimento necessários. Fora disso, todos os renováveis, hidrogênio, bioenergia, solar, wind, som, onda, a questão do crédito de carbono e também novos materiais, mais disruptivos, porque tudo que nós estamos vendo de futuro, como falou bem o professor, a gente vê pouca visão disruptiva. Todo o nosso cenário para 50 é com conhecimento, basicamente, que nós temos hoje. E os novos materiais podem gerar essa disrupção. Próximo. Acho que estou acabando. O Brasil tem um potencial enorme para fazer a captura de carvão. Próximo. E, fora isso, como geóloga, a gente está buscando o hidrogênio natural. Assim como nós buscamos o petróleo, é um desafio achar o hidrogênio natural, não apenas da transformação. Próximo. Bom, próximo. Acho que a gente pode deixar isso aqui para discussão. Próximo. Então, é isso. Muito obrigada. Fazei um passeio aqui. Eu acho que a gente tem um tempinho para abrir para perguntas. Tem ali os dois e aqui. Isso. Vou levantar. Vou pedir licença aqui para a professora Helena Nader. Bom, eu sou do Ministério, quer dizer, estou no Ministério da Ciência e Tecnologia no momento, na área de planejamento, avaliação e indicadores de ciência e tecnologia. Então, eu vou falar aqui, eu queria fazer duas perguntas e eu vou fazer uma explicação anterior. Porque aqui a gente estava no início falando sobre economia e é uma área que eu tenho bastante apreço de discussão. Então, não vou perguntar sobre ciência básica, apesar de eu achar que essa é uma questão fundamental, importante, que a gente precisa investir. Não vou perguntar sobre a ciência para o desenvolvimento, que é acesso à energia, ao meio ambiente, saúde, educação e tal. apesar de também achar que essa é uma questão importante. Então, a minha pergunta é focada nessa área de inovação. E a pergunta, ela diz respeito ao que a gente precisa fazer hoje no Brasil em termos de estímulo à inovação. O professor Glauco falou aqui bastante que a gente já fez muita coisa no Brasil, já propôs uma série de políticas públicas, implementou uma série de políticas públicas nessa área. e apesar de uma boa parte dos economistas terem uma ideia de que a gente tem que fazer modelos econômicos abstratos com variáveis fixas para poder entender o funcionamento de outras variáveis em relação a uma variável fixa, a realidade é outra coisa. E a realidade brasileira é que a gente tem uma quantidade de empresas pequena que investe efetivamente em ciência, em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, tem laboratórios e fazem desenvolvimento interno, a maior parte delas em função da obrigação legal do investimento de 1% de faturamento nessa área, e são grandes empresas, acima de 500 funcionários. A gente tem uma faixa média de pequenas e médias empresas que têm pouca condição de faturamento, de fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento mas têm interesse em aquisição de tecnologias, seja elas disruptivas ou incrementais, e a gente tem uma faixa de microempresas que são as startups que estão começando agora e que têm capacidade de produzir inovação disruptiva. Então, são duas perguntas. A minha primeira pergunta é como a gente elaborar ou retomar o investimento do Estado ou estimular esses três níveis, porque eles precisam de políticas diferentes para poder conseguir fazer o investimento em ciência e tecnologia. E a segunda pergunta me foi feita por um professor da USP de São Carlos e eu queria aqui estimular a criatividade do pessoal, porque eu acho que é só uma pesquisa que precisa ser feita. Qual é o peso ideal de investimento entre pesquisa básica, pesquisa para desenvolvimento de tecnologia social? Eu não gosto muito desse conceito, mas, ou seja, tecnologias voltadas para o desenvolvimento social e qual é o peso do investimento que precisa ser feito. A gente tem um X de valor de investimento público e qual o peso para cada um. Tá, Joia. Obrigada. Tem mais... Será que a gente faz uma rodadinha e depois a gente passa para cá de novo? Tem mais duas perguntas ali e uma terceira ali. Eu tenho uma pergunta sobre, quer dizer, falando, Glau falou de inteligência artificial, e uma das coisas que eu concordo com... Dá para ouvir? Está falando? Ok. Sobre... Das coisas que eu concordo, a importância, pode ser uma ferramenta fantástica para ensino, para pesquisa, etc. Mas, se formos usuários, de novo, de uma ferramenta fantástica, nós não vamos desenvolver tecnologia. E o que eu vejo cada vez mais é exatamente a falta de entusiasme e a falta de base dos nossos alunos. Então, a gente precisa investir, claro, com as exceções óbvias, mas o investimento em ciência básica é, na minha opinião, fundamental. E lá de baixo é a curiosidade por pesquisa, como foi falado de manhã, dar condições para realizar, despertar a curiosidade do estudante desde lá da idade, para nós não continuarmos sendo, em várias áreas, mero apertadores de botão, como podemos ser cada vez mais com o uso de novas tecnologias de ar. Então, a pergunta é, eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. Boa tarde, eu acho que é um reforço da pergunta. O professor Glauco falou muito da questão da importância da ciência básica e trouxe um conhecimento altamente aplicado, que é o machine learning e as inteligências artificiais. Como é que a gente pode utilizar, para não ficar tão atrás, como o senhor colocou, que a gente está atrasado e perdendo segundos, como é que a gente pode pegar, como a ciência brasileira pode se valer bares de inteligência artificiais para o ensino, para a produção de conhecimento em ciência básica e, principalmente, para o ensino em ciência básica, tendo em vista que, como você mesmo falou, é impossível segurar que essa tecnologia chegue em sala de aula. Obrigada. Bom, eu queria, antes de mais nada, cumprimentar os três apresentadores por excelentes apresentações. Porque eu tenho um comentário que, se vocês puderem comentar, eu agradeço, mas não necessariamente precisam. O seguinte, eu acho que foi bom que a Silva falasse por último, porque eu acho que ela deu uma ideia otimista de alguma coisa que teve continuidade. Isso me lembrou a questão das instituições que a Fernanda mencionou. Bom, instituições, eu acho que tem uma definição muito boa do Samuel Huntington, que são probabilidades de ações humanas específicas. E, no caso da Petrobras, eu acho que a gente tem um dos poucos exemplos de institucionalização, como a Silva mencionou, um propósito que persistiu no tempo. Acho que um dos nossos problemas, para explicar atraso da inovação tecnológica, é que a gente não tem muita continuidade nas ações. A descontinuidade é frequente, a gente começa sempre, recomeça, não há institucionalização de políticas científicas. E isso me faz pensar que uma observação que foi feita pelo Glauco, que é por que a gente tem que correr atrás. Eu acho que houve alguma coisa que você falou que me lembrou que a explicação possível para escolhas erradas estarem sendo feitas, não só no Brasil, mas também em outros contextos, escolhas políticas, eleitorais, etc., tem a ver com desigualdade acentuada, que gera ressentimento, que gera polarização, etc. Então, o que acontece? A desigualdade explica muito da baixa coesão social e daí as escolhas erráticas que a gente tem na política, vai para um lado, vai para o outro. Ontem eu fiquei surpresa de ver, por exemplo, que o Boric, que acabou de ganhar a eleição, já perdeu de novo. Não há sedimentação porque exatamente a desigualdade leva a essa fluência, essa fluidez de decisões em uma tentativa de melhorar. Então, se isso é assim, eu acho que a gente tem que pensar na questão de institucionalização. Espero que a inteligência artificial ajude a gente a dar o salto para corrigir o atraso e tentar institucionalizar. Se o raciocínio está correto, então eu acho que a gente tem que pensar na desigualdade como um a mais dos grandes riscos existenciais que nós estamos confrontando. Não é só pandemia, não é só arma biológica, nós temos também que pensar em desigualdade que está crescendo no mundo todo como uma das razões fundamentais para explicar a descontinuidade e a falta de institucionalização. Obrigada. Pode ir, Lau. se não vai ficar muito, senão a gente vai... Você vai querer... Eu esqueci a primeira. Você quer começar? Com licença, desculpa. O Glauco está aí me sacaneando, eu vou começar então. Você quer começar? Eu vou pegar as mais fáceis e depois vou deixar as mãos para vocês. Não, vamos lá. Política pública. Eu acho que tem algumas questões aqui relacionadas com políticas públicas e tal. Sim, tem diferentes tipos de empresas e tem diferentes tipos de instrumentos voltados para cada um. Ontem mesmo eu estava falando da lei do bem, até sei uma matéria no Valor hoje que teve um evento sobre a lei do bem e tal. Incentivos fiscais são instrumentos mais focados em grandes empresas. Para pequenas empresas você precisa ter mais subvenção para estimular a inovação. Então, eu acho que o Brasil tem instrumentos para dar conta de políticas ou dar conta de fazer estímulos à inovação. Os instrumentos são ali. A gente tem subvenção, a gente tem incentivo fiscal, a gente tem grants para subvenção para pesquisadores nas universidades, nas instituições de pesquisa. O que estava faltando é orçamento e eu acho que o que ainda está faltando é saber o que a gente quer com isso. Eu acho que a gente não sabe, acho que a gente não tem direção de o que a gente quer fazer. A gente vai ter um aumento agora, a gente saiu de uma execução de 700, 800 milhões do FNDCT, vai passar esse ano para 10 bi sem saber, sem fazer a menor ideia de onde a gente quer gastar esse dinheiro. Esse que eu acho que é o principal problema. Onde a gente quer gastar esse dinheiro? Não é possível que o Brasil não tenha uma agenda de pesquisa na Amazônia. Você tem um país no mundo que consegue, porque a maior parte do território da Amazônia está no Brasil, você tem um país no mundo que consegue avançar na pesquisa, o Adalberto está aí do IMPA para me dizer que é isso, e a gente não tem uma agenda de pesquisa consolidada com recurso que aproveite os conhecimentos que a gente tem lá no IMPA, que faça daquilo um centro de produção de conhecimento sobre a Amazônia para o mundo. A gente não tem nada sobre, a gente não sabe o que a gente quer fazer, a gente quer fazer transição energética, a gente quer ir para onde, a gente não sabe, a gente não pode ter um país como o Brasil com esses 10 bi que vão começar a aparecer do FNDCT, a gente não pode ter uma parte desse dinheiro, tudo bem, que uma parte é para pensar o que a gente quer fazer em transição energética, o que a gente quer fazer na área da saúde, para ter alguns grandes programas de investimento em ciência e em tecnologia, para dar conta desses desafios, dos desafios das mudanças climáticas, do conhecimento da Amazônia, do desafio de monitoramento do desmatamento, eu acho que a gente tem que ter programa, é isso, tem que saber para onde quer ir, os instrumentos estão aí, apesar do pouco orçamento dos últimos anos, a gente está com os instrumentos aí, a gente tem que saber como usá-los e para que a gente quer usar. E eu não acho que tenha essa dicotomia entre ciência básica e aplicada, é um negócio, você vai falar com um pesquisador americano, o cara fala, meu, o que você está querendo dizer com isso, com essa pergunta? Porque a fronteira é tão tênue, o que é ciência básica, o que é exatamente ciência aplicada, essas coisas vão se alimentando, então, eu acho difícil dizer, e eu fiz essa mesma pergunta quando fui lá visitar os laboratórios nacionais americanos, quanto que é para ciência básica, quanto que é para ciência aplicada? Aí eles, veja bem, não sei, não tem um percentual ótimo, tem assim, o que você quer fazer? Você quer usar a ciência básica para aprender sobre a Amazônia, e aí isso aí vai gerar também ciência aplicada, isso aí vai gerar inovação em algum momento, então, acho que essa pergunta é menos importante do que para onde a gente quer usar, o que a gente quer fazer. Eu só vou pegar um gancho sobre a coisa das instituições, da desigualdade, eu acho que, você tem toda razão, acho que a desigualdade, ela, além de ser um problema, digamos assim, ético e moral da humanidade, não é justo um mundo tão desigual, ela também impede o próprio crescimento, o próprio desenvolvimento econômico, e aí eu não estou falando não só apenas da desigualdade de acesso à renda e à riqueza, mas a desigualdade de acesso ao conhecimento, quer dizer, o ambiente que a gente tem para a proliferação de fake news, em alguma medida, ele é resultado de uma desigualdade brutal de acesso ao conhecimento mínimo sobre como o mundo funciona, sobre como o mundo, como a ciência, como a natureza, como a política funciona, como a economia funciona, se a gente tivesse um pouquinho mais de igualdade em relação a esses conhecimentos básicos do que acontece, algumas dessas, ou muitas dessas fake news que ficam tirando o nosso sono por conta das maluquices que acontecem, não aconteceriam. Então, eu acho que a desigualdade, sim, talvez seja um dos, por isso que eu coloquei isso como um dos problemas críticos da humanidade hoje. Vou passar para vocês. Olha, toda vez que eu visito o CNPEN, o Sirius, além de encontrar o Fásio lá, entende? Está sempre sentado, nunca vejo você trabalhando, viu, Fásio? Desculpe falar assim publicamente. Mas, além de encontrar o Fásio, eles me explicam sempre que o acelerador acelera as partículas até que, em um dado momento, a partícula sai e vai iluminar um laboratório e eles vão fazer o uso da maneira como eles gostam. Desculpe, os físicos estão presentes. Acho que nós estamos exatamente nesse ponto em que a partícula está rodando e que ela precisa sair daí. Se a gente não conseguir sair, nós vamos continuar rodando. significa patinar do ponto de vista da ciência, da tecnologia, da inovação, do que vocês quiserem imaginar e como o país. Desigualdade, toda a carga que nós temos social que nós carregamos nas costas. Alguém fala assim, bom, mas como é que a gente rompe esse ciclo? a minha sugestão não é muito complicada. Primeiro, precisa ter prioridade clara. Precisa saber onde nós vamos. O país precisa saber, o governo precisa saber onde nós vamos, o que nós queremos. Essa é a questão chave. Segundo lugar, para que o governo saiba o que nós temos que fazer, quais são as prioridades, para não fragmentar e pulverizar ainda mais o nosso investimento? Porque a Fernanda falou em 10 bi, a gente não sabe se vai ter. Certo? Tem uma promessa. Pode ser que tenha. Mesmo assim, você pode pôr tudo em bolsa de estudos, que é super importante, ou você pode ter prioridade. Foco. O governo tem dificuldade de ter foco. Porque foco significa iluminar mais algumas coisas e nem tanto outras. Aí todo mundo chia. Por que não eu? Por que não aquele campo? Por que outro? Mas eu quero dizer bem claro, governar é fazer escolha. Não tem conversa. A gente tem obrigação de fazer escolha. Para fazer escolha bem feita, acho que é fundamental ouvir a comunidade acadêmica, a comunidade científica, as universidades, quem produz ciência e tecnologia no país. Isso é chave. A ciência brasileira sempre respondeu quando foi convocada. Sempre que foi dada, foram dadas as condições, sempre que teve investimento, a gente respondeu e entregou aquilo que prometia. é só olhar o movimento gigantesco que houve na época da Covid. Gente não tinha dinheiro, as universidades estavam amínguas e, de repente, todo mundo carregou os poucos recursos que tinha para ajudar na pandemia. Foi um tal de telefonar para as agências, falar, vou mudar o dinheiro que estou usando aqui para fazer outro. E a gente teve, formou uma espécie de uma rede de solidariedade muito forte, com resultados excelentes. Então, acho que cabe ao governo definir para onde nós vamos, segundo a OMCT, abrir os ouvidos. É fundamental abrir os ouvidos. Consultar. Acho que o OMCT deveria convidar, convocar o quanto antes, uma conferência nacional de cientistas aqui. Nós temos que saber o que nós vamos fazer. Por mais que as pessoas que estão no OMCT sejam bem preparadas e bem intencionadas, elas não vão saber porque ninguém hoje sabe exatamente como dar conta dos problemas que nós estamos vivendo. Quando eu falo que nós estamos rodando e de repente tem que sair daqui é porque nós vivemos um momento especial na história da humanidade. É esse o ponto. As oportunidades, a inteligência artificial, o novo ciclo tecnológico, eu estou resumindo a inteligência artificial em um conjunto de tecnologias, vocês sabem disso. Mas esse novo ciclo tecnológico, ele está no começo. para a gente dar um salto é nesse momento. Se ele se completa ou se ele entra na parte mais madura, nós perderemos o bonde outra vez. Isso aconteceu nos anos 70 com a microeletrônica. É só olhar o gráfico da Fernanda que aconteceu com a Coreia. A Coreia estava lá atrás do Brasil nos anos 70 e vejam onde ela está hoje. Então, nós estamos vivendo uma situação semelhante hoje. Exatamente essa situação. Nós vamos perder o bonde outra vez? Então, eu não quero perder o bonde. Eu acho que tem um potencial muito grande. Essa é a maravilha da ciência, da tecnologia, é que a gente permite aos países darem saltos quando eles achavam que não podia dar saltos. Que eles não tinham condições, não tinham confiança em si mesmo, na sua própria ciência. nós temos uma elite científica treinada nas principais universidades do mundo, gente. Não tem porquê a gente não dar e abrir um curso absolutamente virtuoso no país. Nós não vamos jogar fora esse acúmulo que nós temos. Então, ouvir, definir rumos e, exatamente, apostar na nossa capacidade é chave para a gente desenvolver, como foi a pergunta que foi feita. Eu estou 200%, não existe isso, mas 200% de acordo que nós temos que ser desenvolvedores. Quem não desenvolve ciência não apita, está fora da barraca. Quem não desenvolve ciência não vai lá da palpita na União Europeia, nos Estados Unidos, no Japão, sobre regulação do processo. Porque você é comprador, gente. Sai fora, entende? Vai lá, tudo bem. Nós temos que desenvolver. O Brasil tem capacidade. Se não tivesse capacidade, mas nós temos capacidade de fazer. Eu falei para mim, nós somos o 12º produtor mundial de artigos científicos sobre IA. Alguém pode falar da qualidade do que nós fazemos. Nós estamos como o mundo, porque os americanos e os chineses estão muito à frente dos outros. Então, se a gente der um impulso grande, nós vamos cortar caminhos. Então, pergunta-se, onde nós vamos pôr as fichas? Para mim, a discussão do digital é fundamental para todas as áreas da ciência. Todas. Todas. Para todas as empresas brasileiras. Todas as empresas. Mas não adianta jogar no ar e falar digitalizem-se. Ninguém vai fazer isso. Tem que ter condições, mas tem que ter políticas orientadas para isso. Que é o... Sabe quando a gente está na curva da força, acho que é centrífuga, se não me engano, dar uma estilingadinha assim, sai fora da curva. É isso que nós temos que fazer. Entende? Eu sei que eu estou simplificando para a gente fazer a nossa conversa. Tudo bem. Mas se nós não aproveitarmos o momento de infância do ciclo tecnológico e científico, nós estamos fritos mais uma vez. A gente daqui a 20 anos... A gente não, eu não estarei mais aqui, certamente. Mas vocês, uma parte vai estar aqui a 20 anos, vai falar, pô, perdeu mais uma, perdeu mais uma. É isso, esse é o risco que nós corremos. E nós não podemos nos dar esse luxo. Tem gente para fazer isso. Entende? Por isso que eu acho que as iniciativas são claras. Gente, só para terminar, para vocês verem o drama. Eu sou coordenador da área de humanidades do Centro de Inteligência Artificial da USP, que é financiado pela IBM, pela FAPESP. Se o Sam Altman, que é o diretor da OpenAI, pegasse o avião, fizesse a gentileza e ia até o reitor da USP e falasse assim, está aqui. Está aqui o chat de IPTI, na versão 8.9, a mais nova, é da USP. Usem. Nós não temos computadores para rodar o chat de IPTI. Não é para fazer pesquisa, para rodar. Nenhuma universidade brasileira tem hoje computador para rodar, rodar, gente. O chat de IPTI, large language models, modelos de linguagem que nasceram como teoria em 1993, receberam um impulso gigantesco em 2017 com a tecnologia Transformer e se transformaram no chat de IPTI de hoje, que é um ponto de inflexão da inteligência artificial. Essa é a realidade da gente. Nós não temos, na universidade, nós estamos reunidos aqui na academia brasileira, dizendo que não temos computador para rodar o negócio. Estou chamando de negócio. Desculpe, o Virgílio já ficou nervoso. negócio é, entende? Então, eu acho que essa é uma questão chave. Daí você fala assim, ah, mas isso custa trilhões. Não é verdade, gente. É 5 milhões de dólares, 30 milhões de reais, 25 milhões de reais. Você monta um laboratório multiuso, multiinstitucional e permite que o Brasil faça parte de um grupo de 10, 15 países que conseguem estar na fronteira trabalhando. Nós não temos computador, gente. E a Fernanda está falando que nós temos 10 milhões previstos pelo FNDCT. A primeira coisa que tinha que fazer era voltar para Brasília. Desculpe, eu não estou dando orientação para você. É uma sugestão. É uma sugestão apenas, certo? Mas você ia voltar para Brasília e falar, ministra, pelo amor de Deus, separa 30 milhões, faz um pool de universidades, conversa com quem você quiser conversar, monta com a UFRJ, com a USP, com a Unicamp, com quem vocês quiserem, e monta um laboratório em que todo mundo, como o CNPEN, o Brasil inteiro, fora do Brasil, se usa o CNPEN, monta um igual. Com um computador, um. Não precisa de dois, nem quinze, um. Então, eu acho que esses passos são fundamentais para nós sermos produtores de tecnologia. Para nós termos condições de pensar em processos educativos, como você levantou, que começam a trabalhar a questão digital desde a escola. Eu acabei de falar agora, dar uma entrevista, mas em 2004, eu era presidente do IPEA, a gente fez, teve a política de inovação, foi a lei de inovação, se transformou depois a lei do bem, e na sequência o governo fez uma inovação de infraestrutura e social, que tem impacto gigante na questão, teve um impacto gigante que todo mundo despreza, na questão da desigualdade, que foi a luz para todos. abriu oportunidade para milhões de pessoas. Bom, o problema é o seguinte, luz para todos hoje, desculpe, é internet para todos. Luz para todos hoje é escola integrada com banda larga, é centro de saúde com banda larga, é integrar escola, centro de saúde, é integrar centro de cultura, porque nós temos que liberar o país, entende? E, desculpe se estou falando demais, para terminar, eu vi os alunos do MIT, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, sabe o que eles estão vestindo? Dá uma olhada na questão da desigualdade. O chat GPT, com todos os efeitos que tem, eles estão pondo gente muito qualificada, gente de muito baixa qualificação, e estão avaliando se o chat ajuda um ou outro. E, por incrível que pareça, os resultados todos indicam que o chat GPT, GPT, desculpe, está ajudando os de menos qualificação a ganhar tempo, a ganhar aquilo que os americanos chamam de retenção, eles retém o conhecimento mais do que em outros caminhos. Isso significa que, do ponto de vista das empresas, que no Brasil tem um gap gigantesco de formação e de escolaridade, de qualificação, isso pode ser um caminho enorme para a gente recuperar atraso nosso. A mesma coisa na academia. A hipótese que eu coloquei aqui era, olha, nós estamos só trabalhando grandes programas, grandes projetos. É uma das hipóteses para saber por que estão caindo os papers de ruptura. A pergunta é a seguinte, nós temos que soltar a meninada, a moçada, para trabalhar. Talvez eles tenham criatividade, invenção, eles tenham outro tipo de visão e tenham ousadia mais do que nós que estamos acostumados e somos mais maduros. Mas, para isso, precisa liberar o país, liberar nesse bom sentido. Entende? Ciência e tecnologia tem que ser feita por muita gente. agora, precisa começar a ouvir. Precisa ouvir a comunidade acadêmica, precisa ouvir os empresários, precisa ouvir, senão não vai dar certo. Eu acho que acabou o tempo, mas deixa eu dar uma faladinha aqui. Sobre a questão de ciência básica, sinceramente eu não sei, não sou especialista para dizer o que é básico, o percentual, mas eu digo assim, uma coisa bem específica e aplicado em várias áreas que a gente vem de necessidade na indústria de óleo e gás, é quando a gente tem alguma, se depara com alguma dificuldade e a gente vai para a academia, a gente encontra a ciência básica que nos dá suporte. por exemplo, quando eu mostrei para vocês esses reservatórios do pré-sal, eu encontrei no mundo, na Suíça, aqui no Brasil mesmo e no Canadá, pessoas que estudavam essas rochas sem nenhum interesse, foi para eles a glória, era sem nenhum interesse econômico, mas eles estudavam pelo fato de ser rocha que poderia ter iniciado a vida no planeta. Então, essas pessoas que fizeram mestrado, doutorado, foram chamadas e aquele conhecimento foi imediatamente aplicado, nós não precisamos, não foi necessário começar do zero para entender. Então, para mim, é essencial que tenha estudo, que tenha conhecimento, que tenha desenvolvimento. Então, a indústria precisa recorrer às fontes onde estão o básico. Outra coisa aqui, o professor falou aqui dos computadores, eu fiquei até um pouco surpresa, porque nós, na área de Oligás, a gente tem esses investimentos e a gente deixou várias universidades, vários centros aqui mesmo no Rio, um centro de computação que pode ser multiuso e que com uma capacidade muito grande. Na empresa hoje, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o primeiro supercomputador do Brasil foi em 1970, mais ou menos, e a gente precisou para ter um computador, um supercomputador que ocupava um andar inteiro desse tamanho, precisou aprovação do governo americano, que hoje é equivalente ao nosso iPad aqui, para fazer o processamento sísmico e para fazer as modelagens de reservatório. Hoje, há seis anos atrás, era um problema. Hoje, utilizando a computação em nuvem e utilizando esses centros integrados, o técnico hoje não tem problema mais. muitas universidades, agora, eu não sei falar o range de capacidades, você está falando, talvez eu esteja me referindo a algo muito inferior. 80 GPU. Acho que vocês não... Eu acho que a gente chegou a vários... Se der, pode emprestar. Não, mas a ideia é essa. Eu posso perguntar no Brasil. Está na Petrobras e a gente, antes de ter esse aqui, estava aqui na LNCC, no Santos Dumont. O Santos Dumont, depois do Santos Dumont, o Santos Dumont foi upgraded. Então, ele tem um potencial muito grande. O Santos Dumont não tem 80. Não, mas tem mais. Mas já foi... Mas, para a minha ignorância, desculpa, a gente não tem problema para rodar um modelo que antes levava seis meses, a gente consegue hoje em uma semana ou em dois dias. Então, é essa problemática do computador que o senhor está certíssimo, é fundamental. Hoje, eu acho que está muito diminuído, principalmente porque a gente está usando muita coisa também na nuvem. Outra coisa da instituição, eu acho que a gente tem que acreditar que nós... Ninguém vai fazer por nós. Então, eu acho que a gente tem que ter essa certeza que a gente desenvolver. Então, é... Só para dar também, eu estou dando sempre esses exemplos. Quando eu entrei na Petrobras há 43 anos atrás, eu me aposentei e estou voltando agora. Mas, de qualquer maneira, quando eu aprendei, depois de um ano, eu tive que ler vários artigos de vários campeões do mundo e todos eles... E tinha a gente, na época, tinha que chegar e apresentar para o diretor lá, botava a gente na sexta-feira à tarde para mostrar o que tinha de novo nos artigos. e eu fui coroada com uma coisa que marcou a minha profissão com um artigo que mostrava que os tipos de bacia que nós temos no Brasil, essas bacias, a chance de ter um campo gigante era mínima. E eu tive um gerente, um gestor, um geólogo muito bom que falou assim, Silvio, a gente não pode, mais uma vez, avaliar se ele não conhece. Então, a gente tem que estudar nossas bacias e aí, com isso, a gente poder dizer isso. Mas o que eu digo é assim, muitas das vezes, o que a gente está lendo fora não se aplica e você tem que acreditar, principalmente na nossa área. Acho também que todas as vezes aqui, eu vou dizer isso, que a gente faz parceria com muitas outras empresas e na necessidade, a gente roda o Brasil hoje, praticamente, estou falando de grupos da Shell, estrangeiros que vêm aqui, se encantam com a capacitação, o recurso, a necessidade, o tipo de pessoal qualificado que nós temos no país. Então, nesse sentido, eu acho que nós avançamos muito, porque, primeiro, basicamente, eu estou dando pelo exemplo da indústria de óleo e gás, que é uma indústria que tem recursos, pode olhar no mundo todo, e praticamente, os cientistas que nós temos, a pesquisa e a necessidade é a curada aqui. A outra coisa que eu queria dizer é que, a questão da institucionalização, eu sou da Petrobras há muitos anos, eu me aposentei há três anos atrás, mas é fundamental que uma empresa de sucesso como a nossa, ela praticamente estava preparada para ser desmontada e vendida. Praticamente, se você ver hoje um posto Petrobras, ele não é mais a Petrobras. Todos os dutos foram vendidos, e a Petrobras estava sendo preparada para ser vendida. Então, porque se achava que talvez uma outra empresa de fora pudesse fazer melhor que nós, e eu não tenho a menor dúvida que não. Então, essa coisa da gente valorizar muito o que é de fora e valorizar pouco o que a gente tem, isso nos faz mal. Então, indo aqui com a ideia do professor, que eu acho muito válida, fazer um grande levantamento, na nossa empresa, na nossa indústria, a gente faz muito o que a gente chama de plano estratégico. Então, o plano estratégico original, da gente ser autossuficiente e fazer nós mesmos, os brasileiros, fazendo, desenvolvendo, isso nos levou onde nós chegamos. Então, eu acredito que a gente tem o que precisa. E eu vejo hoje o interesse em que as coisas sejam feitas no Brasil e sejam valorizadas, os recursos estão querendo ser disponibilizados. Então, eu acho que a nossa oportunidade é enorme. Então, com esse recurso humano, com essa disposição até do governo de que isso seja implementado, é realmente, é fácil? Não é. Mas eu acho que a gente tem condição de chegar a essa saída. Então, essa questão da institucionalização, nós vivemos sempre um ciclo, que é de constrói, desconstrói, constrói, desconstrói. Então, a gente tem que ter essa meta. Onde nós queremos ir? E eu queria falar um pouquinho da transição energética, porque não podemos estar aqui, eu vejo muito nas universidades, a cópia do modelo de uma universidade europeia, que tem uma outra necessidade. É um local que não tem mais óleo, que não tem mais floresta. Então, eu acho que a gente tem que nacionalizar e entender os problemas. E aqui tem a solução. Obrigada. Silvia, obrigada. Obrigada, Glauco. Obrigada a vocês. Obrigada. 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 Obrigada.